Para o futebol profissional e para a equipa principal. A equipa comandada por Jorge Jesus venceu o terceiro jogo de treino desta pré-época. Nesta feita, o conjunto orientado pelo técnico Jorge Jesus venceu o Atlético por 5 bolos. Sem resposta, Naldo, o mais recente reforço do Leonino, agora já não o mais recente, por causa de Cianimas, antes disso tinha sido Naldo, já atuou ao lado dos novos companheiros. A equipa principal de futebol sénior do Sporting jogou na manhã deste sábado, mais um particular de preparação para a nova temporada. Os leões de Jorge Jesus receberam na Academia Sporting, em Alcochete, o Atlético Clube de Portugal. A equipa que joga na 2ª Liga e que vai ter pela frente o Sporting B de João de Deus ao longo da próxima época. Mas neste caso, a equipa principal venceu por 5 a 0. Jorge Jesus escolheu para iniciar o jogo contra o Atlético Rui Patrício para a baliza. A defesa foi composta por João Pereira, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo e Jefferson. No meio-campo, Adrian Silva, João Mário e Gelson Martins. Na frente, Carlos Mané, Montero e Slimani. Numa primeira parte, com cerca de 60 minutos, todos os golos aconteceram nesse mesmo período. Os dois primeiros foram da autoria de Islam Slimani, após assistências de Carlos Mané e também de Jefferson. O 3º gol foi apontado por Montero de cabeça, após um canto, mais uma vez, do defesa esquerdo brasileiro. Já o 4º tento foi de Carlos Mané, depois de uma jogada individual. Por último, foi Gelson Martins a fazer o gosto ao pé, após pintar o guardião adversário dentro da área. Na 2ª parte, Jorge Jesus mudou os 11 jogadores. O técnico português apostou em Marcelo Boeque, Jegaio, Naldo Este, em estreados. Na Bissar, Ruben Semedo, Rosel, Wallison, Capel, Yuri Medeiros e Juniata Anaca. Durante o 2º tempo, que teve também cerca de 60 minutos, Jorge Jesus efetuou algumas substituições. Saiu o Capel e entrou Mateus Pereira, que não tem estado integrado na equipe principal, mas foi chamado para este encontro. Saiu o Wallison e entrou Viola. Wilson Eduardo substituiu Yuri Medeiros. E, por último, Slavchev entrou também para o lugar de Ori Rosel. E, por último lugar, Slavchev entrou também para o lugar de Uri Rosel. Uma goleada contra o Atlético quando o Sporting de Jorge Jesus se prepara para viajar para a cidade do Cabo. A viagem é já esta 2ª-feira e a chegada a Lisboa está marcada para o dia 28 de Julho.